Cavanhaque 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 Chegou na prainha Vem abrir nas pernas Não encosta nela Não encosta nela Não encosta nela Trevendo contra a toela Ela é um presente pro amigo da favela Vai Cavanhaque Empurra na buceta dela Vai Cavanhaque 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 Ela é um presente pro amigo da favela Vai Cavanhaque 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 Vai Cavanha, que porra na bucetadeira Vai Cavanha, que porra na bucetadeira Praga do YouTube, ele é, ele se lava branca Por isso que não encosta dele, só Cavanha, Cavanha, Cavanha Cavanha, Cavanha Cavanha, Cavanha, Cavanha Chegou na prainha, vem abrir nas pernas Não encosta nela, CH contratou ela Não encosta nela, CH contratou ela Não encosta nela, que vem do contrato ela Ela é um presente do amigo da favela Vai cavanha que porra na buceta dela Vai cavanha que porra na buceta dela Agulho é putaria, sozinho é manto padu Lá prainha te taco na xoda e cavagarinha te taco no pro Vai, cai, cabanhaque, cabanhaque, você tá dele Vai, cabanhaque, cabanhaque, você tá dele Vai, cabanhaque, cabanhaque, você tá dele Cabanhaque, 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 cabanhaque Cabanhaque, 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 cabanhaque